Recentemente eu tenho saído em vários jornais do Brasil, Argentina e agora nos Estados Unidos por ter sido um jovem que estudou toda a vida em escola pública e fui aprovado em 9 universidades de grande importância nos Estados Unidos. Eu estou emocionado, não tenho palavras em dizer, nunca pensei que isso ia acontecer, nunca me esqueci desse momento ao lado do presidente mais importante da história do meu país. Eu não tenho como me escrever nesse momento. Mas falar que eu sou filho de uma faxineira, todo o tempo, desde os 4 anos de idade, minha mãe me criou com os dias de faxina dela, tenho irmão de 17 anos, até hoje ela é faxineira, mora em uma comunidade muito humilde e a única forma que eu consegui ver para vencer na vida foi a educação. Fui fazendo projetos fora da escola, fui sendo presidente da UJS de Aguadão, fui sendo eleito conselheiro municipal de juventude do meu município e até um professor de dança em um dos maiores cruzeiros em Dubai. Então, toda essa trajetória...